Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje, um react ao painel de 30 anos de aniversário do Magic The Gathering na GenCon, um evento que tá rolando lá nos Estados Unidos e a gente vai ter um recap do passado, do presente e do futuro do Magic. Sim, a gente fica pistola o tempo todo por conta das ações que a Wizards faz, mas a gente continua amando esse jogo e qualquer detalhezinho é muito hype. Eu ainda não vi, a galera do chat aqui da Twitch, a gente tá fazendo uma live de 12 horas, tá? Em comemoração a uma meta que a gente bateu na Twitch. Se você ainda não conhece o meu trabalho na Twitch de lives, né? A gente tem semanalmente live de mesão de commander com os inscritos, com os apoiadores do canal. Live de análise de decks, montagem de commander, live no Arena, jogando Brawl, jogando draft. Então, dê um pulinho lá depois, siga a gente na Twitch. E obviamente você tá assistindo esse vídeo aqui pra curtir as novidades do Magic, saber aí tudo que vai rolar e não é inscrito ou inscrita ainda. Gente, eu costumo não pedir assim tão cedo no vídeo, mas a gente tá quase batendo 18 mil inscritos e é uma marca muito, muito importante pro canal, muito importante pra mim. Então, eu tô aqui com a pessoal live de 12 horas de mesão de commander, a gente deu uma pausa, tá? Até agora já foram 3 mesões de commander aí com os apoiadores do canal, ainda tem mais 2. E a gente vai dar uma pausa pra assistir esse vídeo e eu vou fazer um react com vocês. Ó, o chat já tá sabendo, pedi pra eles não darem spoiler, porque eu não sei de absolutamente nada ainda. Vamos descobrir agora. 30 anos atrás, quase até o dia, Magic the Gathering foi nascido. Como parte da celebração desses 30 anos, nós vamos pôr mais para o futuro do que nunca tínhamos antes. Tá, a gente vai ir do futuro. Tá, não vamos entrar em 30 anos no futuro. Caraca! Vamos ver o roadmap até 2026. Universos Beyond. Ai, cara. Agora, eu só queria ouvir de Magic Arena duas coisas. Iremos descontinuar o Alchemy. Não vamos fazer mais absolutamente nada para o Alchemy. O Alchemy vai deixar de existir. E vamos fazer o modo espectador. Eu só queria ouvir isso. Só. Ah, economia. Ah, não sei o que. Não queria. Não queria. Ah, Pioneer, Explore, Modern, Commander. Não. Eu só queria duas coisas. Eu queria que não houvesse mais o Alchemy e que houvesse o modo espectador. Cinco anos de arena. Eu vou estar compartilhando coisas com você que não são finalizadas. Quanto mais longe que nós olhamos, mais provavelmente que os detalhes vão mudar. Mas nós achamos que é worth it to be able to share with you all of the exciting stuff we're working on for Magic. I'm Jess Lanzillo, chief of staff here at Wizards. And with me today... Jess Lanzillo, não conhecia essa funcionária. Chefe da staff. First up, we got Chris Kiritz, executive producer for Magic Arena. Esse a gente conhece, né? Hello everybody. Produtor executivo do Alchemy e de Arena. Next up, we got Athena Froelich, senior product designer for Magic, here to share with you some... Athena Froelich, tá? Tem esse sobrenome para as pessoas que são mais inteiradas aí no competitivo do Magic, né? A Wizards, ela tem um costume muito grande de contratar membros da comunidade de destaque, né? E a Athena Froelich, ela é esposa do... Esqueci o nome dele agora. Mas é de um jogador... Eu não sei se ele é ex-jogador ou se ele é ex-jogador profissional. Alguma coisa Froelich. E a Wizards costuma contratar bastante ex-jogadores... Galera da comunidade. E, finalmente, você o conhece, você o ama. Mark Rosewater. Chefe do designer do Magic. Hey, eu só queria dizer, Jess, eu fui envolvido há alguns anos atrás com o Throne of Eldraine, que foi a primeira vez que nós nunca falamos, e compartilhamos um ano de tempo. E a ideia de que hoje nós falamos três anos atrás... Três anos à frente! Eu não acredito que estamos fazendo isso. 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 Interessante. Interessante. É... Resumindo é, o Magic tem um desafio muito grande de agradar os nerdolas. que vai matar o Magic, né? Que tudo que o Wizards faz vai matar o Magic, tudo que é novidade. Então, elas têm que agradar esses nerdolas, né? E ela tem que, obviamente, olhar para o futuro pensando... A gente não pode depender só desses nerdolas. A gente tem que chamar uma galera nova, né? Novos... Pô, gente jovem. Gente, sabe? Geração... Sei lá como é a geração de hoje em dia. O Magic vai morrer nesse vídeo. Depois desse vídeo, Magic... Boa. Universos Beyond, será? Que que teremos? Estúdio Ghibli? Nossa, eu ia morrer. Olha, você não vem me falar de acessibilidade lançando uma coleção com um preço extremamente... Pô, né? Super faturado. Isso aí, cara, se eu tivesse lá, eu ia levantar a mão e eu ia falar... Meu irmão... Come on, my friend. What the fuck are you talking about? Do you think I'm stupid, my friend? I ia mandar logo assim. Todas as oportunidades de jogar e engajar. That's whether you started playing today or in 93. Whether you're here to compete on the Pro Tour or if you're focused on blinging out your Commander deck. Whether you are a real Magic World Building Junkie or if you're living for how the design team is bringing your favorite fandoms to life through Universes Beyond. And that also includes further improvements to Arena, including a roadmap to Pioneer. Finally, we wanted to underscore... Caraca, olha só, roadmap do Pioneer não anima ninguém. Vocês estão falando disso há dois anos que vai ter Pioneer na Arena e vocês não estão trabalhando de verdade pra isso, pô. Vocês estão falando de gente de idiota, cara, pô. Tô pistola, hein? Caraca, Bell Drain. Por favor, diz que os fracos vão voltar, por favor, vocês fazem o que eu quero. Firezinho, pode, ó, pode apagar os spoilers, hein? Sem medo, pode apagar. E, em qualquer história, há também histórias histórias históricas individuales com seus próprios nomes. Então, com isso, nós temos um traço especial para vocês hoje. Se você quiser acompanhar com a história Magic, nós colocamos a toda a história do Arco de Firexia em uma gratuita e downloadável e-pub que você pode download agora no dia. Calma, a gente vai poder baixar a história toda, o arco todo, é isso? Beleza. Beleza. Tem vídeo no canal falando sobre os três. Tá perdido, perdi daí. Mais nova história. É um arco de três anos, primeiro arco é Omen Path. Quando o Arco de Firexia aconteceu, muitas pessoas disseram que isso acabou de acabar tão rapidamente, mas as ramificações vão ser feitas por anos. Por exemplo, em Eldraine, o reino e a reina estão mortos. Houve um espelho mágico que usou para tentar proteger o avião, mas muitas pessoas ainda acreditam sobre isso. Nós realmente vamos descobrir, como, você sabe, Will e Rowan, que são dois disparos, precisam de salvar o seu reino e descobrir como resolver todos os problemas que eles estão tendo. Beleza. Nós temos Ashiac, que não está tão longe de voltar, e um novo personagem chamado Kellen, que vai aparecer na história. Especialmente, eu não posso dar nada, mas mantenha um olho no Kellen. Quem é o Kellen? Todos queremos saber, cara. É o filho do Gideon. É o que nós estamos fazendo, é o que eu chamo de retorno, que é o que eu chamo de retorno. O que é que nós estamos fazendo um novo tema de retorno, mas colocamos em um mundo conhecido. Então, isso é o Ixlon. Todas as coisas que você gostou do Ixlon, os dinossos, os vampiros, isso é o Ixlon. Esses elementos vão estar lá. Mas isso não é o Ixlon Part 2. Isso não é uma volta de retorno do Ixlon, necessariamente, do Ixlon. Tá, então vamos... Isso não é um mundo do Ixlon, originalmente, que era um mundo muito novo, que só estava no Ixlon. E nós percebemos, quando estávamos construindo, que o lugar perfeito para ele estar era o Ixlon. E então, nós fizemos parte do Ixlon. Mas eu quero... Então, a gente já entendeu que o que a gente tinha falado no último vídeo, analisando, se vocês não viram, dão uma olhadinha lá, que eu não vou falar tudo o que foi falado lá. É... A gente vai ter uma volta agora para Ixlon, mas como o Mário acabou de falar aqui, não é o Ixlon Part 2. Eles estavam criando um mundo, e eles perceberam, pelo que ele está falando, que esse mundo podia ser dentro do Ixlan. Tanto que a gente achou muito esquisito. Nossa, né? É um outro mundo dentro do Ixlan. Tem os vampiros, tem os dinossauros, tem blá, 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 né? Provavelmente tritões, etc. Mas é um outro background. Não vai ser o mesmo background que a gente viu da última vez. As mesmas mecânicas, tá? Isso que é o mais importante. Porque assim, tudo faz parte do jogo, né? É a Lori, são as cartas, e as mecânicas. E a mecânica junta normalmente a Lori com as cartas, né? Eu quero explicar isso. É nós explorando algo novo, em que... Sim, tipo, nós podemos revisitar o mundo, mas apenas porque revisitar o mundo, não significa que estamos fazendo o que fizemos na última vez. Agora, outra coisa nova que estamos fazendo no set, é que estamos introduzindo algo chamado Special Guests. Esses são reprints muito desejáveis, que nós vamos... Special Guests. Isso seria, então, o... Enfim, os arquivos místicos, né? Que a gente sabe que em Eldraine vai ter os encantamentos. Eles estão falando Special Guests. Reprints que são muito desejáveis. Existem, incorporam-se em uma lista, e em coletores de coletores. Outra forma de pegar cartas que os jogadores querem, em suas mãos, porque nós sabemos que isso é tão importante. Há uma outra coisa legal sobre Lost Caverns, Ex-Lan, mas, ah, acho que a Athena é mais... Por que você lhe contar sobre isso? Obrigada, Mark. Estou aqui para entrar agora, novamente, com nossos planos para Universes Beyond. Lá vem o primeiro, hein? Ahn... Jurassic Park, é isso? Do jeito que o Fire tá feliz, só pode ser Jurassic Park. Ahn... 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 Sim. Puta merda, cara! Mentira, moleque! Caralho! 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 Caralho, na moral, Firezinho! Firezinho! Firezinho, moleque! Que é isso? Nossa, moleque! Nossa, moleque! Nossa, moleque! Nossa, moleque! Ok. 13 de outubro, então, teremos aí o... Tá, novembro. Tamo junto, Moisés! Obrigado, meu querido, pelos 33 meses! Meu Deus, olha esse Sauron! Olha esse Sauron! O que vai ter algumas novas cartas para adicionar para o seu Dex de Lorde do Ring. Falando do Lorde do Ring, que tem um lugar unico no nosso ecossistema digital, acho que é hora de ouvir o Chris Kiritz no time da Arena. Ah, lá vem. Obrigado, Athena. O ano de 2023 foi um grande ano para nós, e ainda temos mais para vir. A visão da Arena é criar mágica rápida e divertida para todos, em qualquer lugar. É por isso que sempre estamos procurando encontrar novas plataformas para a mágica, como quando trouxemos a Arena para o seu telefone em 2021 e para a Steam mais tarde este ano. É por isso que também... Grande merda! Grande merda! Trazer para o Brasil para a Steam. Ah, eles já vão falar de Final Fantasy. Eu já sei, Moisés. Eles já vão falar de Final Fantasy. Eu já sei. Se hoje for o melhor dia da sua vida, é só isso que pode acontecer. Óbvio, isso é óbvio. E você vai ver que The Lord of the Rings não é o último set de surpresa para ir na plataforma. E o ano está terminado ainda. Para o ano de 2023, nós temos mais mais momentos. O 5º ano é o mês, e nós vamos celebrar com os jogadores, e nós provavelmente temos alguns deus para compartilharmos com os jogadores para compartilharmos no mês. Há no chão de isso, nós vamos lançar Wilds of Eldraine. E com isso, nós vamos incluir algo que as pessoas foram perguntando por por um tempo. Improveduplicate Protection. Isso vai ajudar todos os jogadores que já foram com os últimos cinco anos. E não precisamos ter a 13ª copy de duress em sua coleção. Nós também começamos a explorar a nova Achievement System para nos ajudarmos a proporcionar rewards que vão além de golpes e perdão e perdão, e encorajarmos mais tipos de play. Nós estamos animando a essa space e estamos olhando para compartilhar mais ao que construímos o sistema. Finalmente, nós continuamos a explorar como nós desenvolvermos classic card contentos. Por exemplo, Shadows Over the Innerstrad será o último remaster no Arena de um tempo, que significa que não temos alguns dos remasteros que você vai ver um pouco mais tarde, mas não significa que nós vamos restarmos no Oralos. Vocês não vão ter mais os remasters excitantes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cães of Tarkir, Cães of Tarkir não é o que tem FET, né? Era Cães, Destino Reescrito e Dragões. Não, Dragões, Destino e Cães, eu acho. Eu acho que o primeiro tinha os FETs e os outros dois não. Ou o primeiro e o segundo. Não sei. Deixa aí nos comentários para eu saber. Mas eu acho que não vem... Meu Deus. Vem FET Land em Cães of Tarkir? FET Land? Então quer dizer que vai ter FET Land na Arena? Meu Deus. A gente sabe que isso não vai ser válido no Pioneer, né? No Explorer, eu acho, né? Tá, ok. Olha, eu não vou reclamar disso porque tivemos Dominária remasterizada no começo do ano e foi bem legal. Dominária remasterizada foi bem legal. E Ravnica remasterizada trazer Shockland, trazer as coisas dos sei lá quantos anos de Ravnica. Tem que 6 ou 8 coleções em Ravnica. Então vamos pegar cartas de todos os 3 sete e colocá-los para fazer um realmente divertido em um ambiente que vai jogar em tudo que faz Ravnica Ravnica, especialmente no PIL. E, por causa de um pouco de descanso, também vamos ter algumas retroframas que vamos colocar dentro do produto. Então, se você gosta remaster... Meu Deus. Meu Deus. Se a gente... Se a gente tiver essas 10 Shocklands com retroframe foil para eu botar no meu fractures... Meu Deus do céu. Ah, e só vão faltar minhas Fatland antigas. minhas Fatland antigas. Eu acho que vocês vão realmente gostar de Ravnica. Ok, isso nos traz para o nosso primeiro novo set de 2024. Meu Deus do céu. Murders em Karlov Manor. Uau! Kar... Karlov não é... Karlov não é o... Karlov não é o Ghost Council? Isso é em Ravnica também, não é? Top Down Murder... Nossa! A Camila vai amar esse set. Ela está escutando um podcast de assassinato e mistério o dia todo. Mano, olha isso. Tem um Goblin. Tem um Goblin rei. O rei dos Goblins aqui. Tem uma mulher que provavelmente é Ráquidos. Não, calma. Ela pode ser Ráquidos, mas essa mina também parece ser Ráquidos, né? Tem um... Como é que fala? Um... Um esquerdomacho aqui. A coisa... Como é que é o nome dela? A Aurélia, né? A Aurélia. E o Largato. O Largato Mamador, né? Seu Largato Mama. É isso. Esse é o Cren... Isso, é o Crenco. Crenco e a Aurélia. Essa aqui é... Essa aqui não é a Judite, né? Essa aqui é a Garota Massacre? Será que essa aqui é a Garota Massacre? Será que essa aqui é a Garota Massacre? Não parece a Garota Massacre? Esse é o Largato e esse cara não sei quem é, não. Que bom, né? É a nossa querida Planyswalker, a Kaia. Caralho, do nada um elefante. Caralho, que maneiro, hein? Que maneiro. Essa coleção vai ser muito maneira. E aí, tem uma outra coisa legal que vai acontecer com isso que a fêmea vai te contar. Hum. Estamos tomando o divertimento da mágica e o divertimento da Clue e combinando-os em uma release que está em sua própria para os fãs de mágica e Clue. Nós nos partenamos com a Clue para celebrar o seu aniversário 75º. Lá no ano, eles apresentaram reimagined versões... O que é Clue, gente? Isso é um jogo? Desculpa, eu não manjo. Deve ser um jogo, né? De americano. Ah, Clue é detetive? Caraca, detetive inglês é Clue? Não é detetive? Como é que detetive inglês não é detective? Nossa, isso deve ser maneiro, hein? Ravnica Clue Edition oferece um novo twist no multiplayer Magic gameplay designado em casa pelo R&D Team welcoming fans of Magic and Clue alike to unleash their inner sleuths and solve the mystery as one of rabbits. Isso é uma coisa que eu acho... Assim, se for o que eu tô pensando, isso é uma coisa que eu acho, cara, incrível pra trazer, por exemplo, quem é fã de Magic e quer levar o Magic pra pessoas próximas, amigos, amigas, né? Tipo, enfim, parentes e tal que não... não... não curtem o card game, sabe? Então, cara, junta, assim, dois jogos, né? Um jogo que é um jogo, né? Um party game que a galera curte junto com o jogo que a gente tanto ama que é o Magic The Gathering. Não sei se realmente vai ser isso, mas se for, eu acho fantástico e acho que a Wizards devia fazer mais disso. Wizards, para de taxar seus... seus... para de taxar o jogador de card game e começa a criar jogos pros outros... taxa os outros, sabe? Taxa a galera do board game, dos party games, bota o Magic nos outros jogos e faz os outros pagarem. Para de fazer a gente pagar por isso, pelo amor de Deus. O que a Rihanna tá fazendo aqui? Não entendi. O que o Sylvester Stallone tá fazendo? Gente, eu não tô entendendo. Tem a Rihanna, tem o Sylvester Stallone, não tô entendendo o que tá acontecendo. No manjo. Manjo nada, manjo nada. Irradiated Monsters, Deadly Retrofuturist Robots, Rove the Wasteland. Não sei, não sei se eu estou, não sei se eu estou exagerando, mas pelo que ela acabou de descrever, pra mim, é um Arremer 40K 2.0. Não conheço o Fallout, imagino que quem é fã da franquia vai amar isso, mas eu não conheço. Pra mim, só parece um Arremer 40K. E aí, a minha conclusão é, eu não conhecia o Arremer 40K e amei os decks. Então, não tenho motivos pra ficar desgostoso com esse anúncio. É isso. Uhum. Tá. São quatro Commanders? Tá. Já vem março. Beleza. Tá, então isso aqui é só no que vem. Só no que vem. Segundo quarto. Segundo quarto. que não podemos fazer. Não podemos fazer antes. Então, nós tivemos essa ideia que nós queríamos fazer com o nosso set que era tudo sobre villains. E nós poderíamos ir para qualquer um mundo e só ver os villains de aquele mundo. Mas o que é mais legal é o que é que tínhamos um set com villains de todo o mundo. Caraca! com o Omen Pass isso é possível. Então, nós temos um mundo novo onde todos os villains ou muitos dos dos villains começaram a se juntar. E o que melhor lugar para fazer isso do que o género brasileiro. Então, as pessoas estão perguntando quando nós vamos fazer isso. Nós estávamos procurando o lugar certo para fazer isso. Isso foi isso. O set do vilão está em um set de fantasia e a combinação de esses dois fez um set muito único que eu acho que vocês vão gostar. Nós queríamos fazer certo. we got cultural consultants and made sure that we were creating something that everybody could truly love. Now, one of the coolest things about this set like I said it's villains from across the multiverse. So, if you take a peek at this image maybe you'll recognize some villains you might know. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Wait a minute, motherfuckers! Nós temos aqui o, o, o Rakdos, né? Esse é o Rakdos, não é? Esse é o Rakdos, não é? O demonião. Isso aqui é um oco? Ai, isso aqui é um oco? Esse cara aqui é um oco? Sim! Sim, esse cara é um oco? Gente, o oco não era azul? Ou era só a mão dele que era azul? Não lembro. Calma! Isso aqui é um oco? É um goblin? Ou é uma criança? Isso aqui é a vrasca? Olha o chapéu. Ah, a coroa! Pode crer! A coroa do oco. Ele tinha um azul só no rosto, né? No rosto e nas mãos. O peito era branco mesmo. Era... Enfim. Tá, beleza. Temos o oco. Temos o Rakdos. Tá? Temos a vrasca. Gente! Gente, eu não consigo reconhecer os outros. Eu não consigo reconhecer os outros. Isso aqui me parece ser um goblin. Depois de expirar, teremos Jace Pistoleiro. Jace Pistoleiro, papacu. Ah, não, cara. Caraca, moleque. Vrasca e Jace. Vrasca e... Não, meu Deus. Vrasca e Jace, moleque. Pistoleiros. Gente, olha só. Sinto muito, você que nesse momento está aí no teclado batendo a sua cabeça pra falar mal disso aqui. Eu sinto muito, mas eu não posso discordar mais de você. Não tinha como eu estar mais hypado para uma coleção em um mundo onde todos os vilões do multiverso vão se encontrar. E num cenário western. Meus amigos, mil perdões, mas eu estou muito animado com isso aqui, cara. E eu queria muito poder, cara, depois a gente tentar desvendar quem são essas pessoas aqui. Porque eu realmente agora... Aqui a gente poderia pensar porque ele tem um negócio aqui nas costas, né? Isso aqui a gente podia pensar em algum personagem que está com isso aqui. Os outros dois já fica mais difícil. Tem um cara bem alto, tem um baixinho que parece um goblin, talvez, não sei. Enfim. Ok, next up. Modern Horizons 3. So Modern Horizons sets are a more advanced set. They allow a little more complex crafting environment. And they have access to all the mechanics of the past. No, wizards! Modern Horizons 1 and 2 didn't actually have access to all the mechanics from the past because there are some things that we just couldn't print on a single face. Modern Horizons 3 fixes that. So Modern Horizons 3 is introducing double face cards to Modern Horizons. So you want to see cards that transform into planeswalkers or make use of mechanics that you couldn't do on a single face? Well, Modern Horizons 3 will do that. And making it very fun, once again, a great set to draft for people that like that more complex sort of drafting environment. Modern Horizons has it there for you. and as you'll see from the pictures, there's some fun themes woven into the set. And speaking of Amazing Drafting, we're... Tá porra menor! Tá porra menor! Titansadas! Titansadas! Falando sobre Amazing Draft... Gente, caguei pra Modern Horizons 3, tá? Caguei 3 quilos bem parrudos pra Modern Horizons 3. Super excited to bring Modern Horizons 3. A não ser que tenha Fractures e Modern Horizons 3. Aí, melhor coleção do ano. Foda-se. Melhor coleção do ano. A coleção que tiver Fractures ano que vem vai ser a melhor coleção do ano e pode custar mil dólares o booster que eu não vou falar mal. Que? Por que que Modern Horizons 3 vai pro Arena? Meu Deus, cara! O que que vocês estão fazendo com a Arena, cara? Pelo amor de Deus! O que que eles estão fazendo com a Arena? Por que que Modern Horizons 3 vai pro Arena todo? Sim. Trazer Modern Horizons 3 pro Arena, significa que a porcaria, a porcaria dos seus funcionários que são três funcionários que estão num galpão escondido, perdido no meio dos Estados Unidos, junto com as boxes de Legends né, isso quer dizer que eles vão ter que passar horas e horas trabalhando pra trazer esta bosta pro Arena enquanto eles estão trabalhando trazendo essa bosta pro Arena, eles não estão trabalhando trazendo o Pioneer pro Arena, eles não estão trabalhando pensando uma solução pra trazer o modo espectador pro Arena é óbvio, é óbvio que trazer essa bosta e qualquer outra merda de Alchemy faz mal pro jogo vocês são ridículos isso aqui é só pra você farmar mais e mais dinheiro é só isso, farmar mais vocês não tem mais da onde tirar dinheiro do fã de Magic, vocês não tem mais da onde vocês tem que começar a contratar mais agências de espionagem tipo os Pinkerton pra começar a assaltar os fãs de Magic na porta das lojas roubar carros é isso que vocês precisam porque não tem mais como vocês tirarem mais dinheiro da gente tem que roubar nossos carros tomar nossos bens assaltar nossas famílias tirar nossas nossas propriedades é isso at the end of 2024 our plan is to reach what we're calling Tournament Pioneer making sure that all of the cards that are relevant for Tournament Caliber Pioneer play are available for players to add to their decks at the end of 2024 to help us get there we're gonna deliver Pioneer Masters a draftable set that fills in those remaining archetype gaps while being a fun experience on its own for Pioneer players who are looking for something a little bit less spiky will continue to add fun and iconic cards through things like anthologies or through booster pack inserts as we can because we want to support both Tournament play a sua animação é a mesma animação que os fãs do Arena tem we're also going to look at better ways to integrate digital and tabletop together we want to create a more unified ecosystem we want players to be able to go to their local game store on Friday nights and play in F&M and then on Saturday when they hop on arena for a quick match get notified that their games from Friday earn them enough experience to reach the next level of their mastery pass this connected ecosystem is the future of what we want for Magic porra aí sim aí sim você começa a falar uma parada maneira integrar um sistema exatamente o Arena já está integrado com a nossa conta no 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 companion com o spell table por que vocês não integram mais isso aí sim colocar mais códigozinho mais promoçãozinha por cara que ganhar um torneio no F&M um bagulho assim porra ganhar umas gemas no Arena uns gold porra pelo amor de Deus catira o escorpião do bolso canalhas no de todos os sistemas juntos. Que é ótimo, Cris. Eu não posso esperar, pessoalmente, para Modern Horizons 3 na Arena. E falando sobre coisas coisas, Athena, por que você não pode ter essa oportunidade de contar a gente sobre como a Universes Beyond e o que você acha que eles vão ser? Uma coisa que você vai ter visto é que Universes Beyond não é uma uma-size-fits-all approach. Quando trabalhando com famílias, nós strivemos para encontrar a um produto perfeito que mostre o melhor de nosso parceiro. Isso resulta em uma plethora de expressões diferentes de universidades que estão no mundo. Primeiro, continuem a ser lançamentos de command deck, como Doctor Who e Fallout. Essas são maneiras excelentes de expressões de um mundo, seus caráteres e histórias. Também continuaremos a ter caixas secretas. Alguns que apresentam cartas mecanicamente únicas, como nós fizemos com Street Fighter e Stranger Things. E alguns que apresentam cartas existentes, como nós fizemos com Fortnite e Arcane. E Orverlay é o que nós chamamos de cartas que você pode pensar de como reskins. Além disso, nós temos cartas que nós consideramos como Booster Inserts. Transformers foi um Booster Insert para o Brothers War. Jurassic World será outro Booster Insert. É parte da caixa de caverns de Ixalan, mas sua própria expressão, que parece ser a perfecta fit. Finalmente, nós temos diferentes tipos de Booster Releases. Por que eles estão repetindo tudo? O que nós gostamos de fazer é que Universe Beyond tem muitas formas, e o foco sempre é para criar a melhor experiência para nossos fãs. Simplesmente, para Arena, nós continuamos a abordar Universes Beyond em uma maneira similar. Nós estamos tentando criar o certo nível de engajamento para o produto, para os jogadores, e para o nosso digital schedule. Por que nós gostamos de tomar todos os produtos, isso não é sempre possível. Em geral, para o Mainset Releases, nós vamos ter as muitas que possamos. Para o Lord of the Rings, por exemplo, nós tínhamos o Mainset, o Starter Content, e o Jumpstart Content. Para o Mainset Releases, nós vamos ter mais para o Cosmetics. Esse é o plano para o Fallout, para os jogadores adicionar um pouco da Wasteland flavor ao seu Arena Experience, mesmo se não é o Cards. Para o Mainset, nós não participamos, como o Lord of the Rings Commander Content. Isso pode ser feito para o Schedule Constraintes, Card Complexity, Format Fit, ou, às vezes, tudo do above. Para o próximo produto que a Athena vai falar sobre, ainda estamos explorando o que nós... Resumindo, basicamente, para o Arena. O Arena, gente, esse cara falando do Arena, ele é a materialização da animação dos jogadores, né? Porque assim, enquanto os outros estão tentando ser animados, esse cara está assim, ah, meu Deus, eu estou trabalhando muito, eu não estou ganhando hora extra, não sei o quê, eu sei que está uma merda esse trabalho, mas eu tenho que fazer porque eu preciso desse trabalho. O Arena, gente, ele tem muitas coisas, muito excitantes para chegar ano que vem, gente. Confia em mim, confia no processo, no final vai dar tudo certo, eu prometo. O Pioneer vai vir, pô, no futuro, vai vir. A gente vai lançar Modern Horizons 3, a gente vai lançar, é, não sei quem, remasterizado, a gente vai lançar Cães of Tarky, mas o Pioneer vai vir, confia, 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 tá ligado? O que ele está dizendo com isso aqui, é que nem todo produto de Universes Beyond cabe no Arena. Às vezes o produto vem completo, igual o Senhor dos Anéis, né? Às vezes o Commander não entra, igual o Senhor dos Anéis não entrou, às vezes vem só formato de skin, etc e tal, vai depender do momento. Cara, caguei para isso, você precisa mesmo falar isso? Você precisa mesmo falar isso? Muito obrigado, Rafa, meu querido, Rafa Saiz, do formato Fofan, seja muito bem-vindo, estamos gravando um vídeo react aqui para o YouTube, dessa apresentação, momentos de felicidade, momentos de pistolagem, você que está chegando com o Rafa agora, e você que está assistindo esse vídeo no YouTube, tem um vídeo muito bom aqui com o Tio Vini, e com o Rafa Saiz, beleza? Que a gente gravou recentemente, está aqui no canal. Eu vou só tirar o alert box, gente, eu vou agradecer a todo mundo que está seguindo o canal aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está seguindo, você que está assistindo o YouTube, se inscreve aí no nosso canal, no canal do Rafa, formato Fofan, e aqui no Diário Planning Out, tá? Todo mundo que estiver seguindo aí, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por seguirem e apoiar o trabalho aí, beleza? Mas vamos seguir aqui, porque... Tá difícil. Tá. Uh-huh. 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 Plug in directly to the Animus, with both new cards and exciting reprints, featuring favorite characters and moments from the Assassin's Creed games. Aspiring Assassin's can take their... É isso mesmo? É só um booster com cartas aleatórias pra você abrir e dane-se? É isso? Por que que eles não fazem um jumpstart? Pra você comprar dois, embaralhar e jogar? Por quê? Por quê? Esse aí foi o motivo do meu colapso financeiro. Esse... Assassin's Creed? Nunca joguei nenhum Assassin's Creed. Vai ser válido no Modern! Beleza, beleza. Eu sei que o Mark está tão animado para falar com você sobre outro mundo mais novo Magic World. Ahn. Ok, então, Wild of Eldraine foi o início do primeiro Magic Gear, o primeiro arc. Tá. Agora começamos o início do segundo arc, o que nós chamamos o Dragonstorm Arc. Por que o Dragonstorm? Nós vamos falar disso, nós vamos falar disso. Então, duas semanas atrás... O arco do Dragonstorm mesmo. ...que eu disse que nós íamos falar. E o que teve a discussão foi esse pequeno mouse, com uma pequena... Ó, isso não é de Eldraine! A gente achou que poderia ser de Eldraine, né? Na especulação da imagem. Bloom Burrow. É isso? Mano, muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Essa... Essa coleção vai ser muito maneira. Gente! Gente! Uma coleção que não tem humanos. são só animais antropomórficos. É assim a palavra? Gente! Isso vai ser lindo! Assim! Vamos lá! Coleções principais do ano que vem. Coleções do T2. Murders at Carlove Manor. Uma coleção de mistério. De assassinato e desvendar mistério. Outlaws of Thunder Junction. que é uma coleção de Western, né? De Westworld aí, ó. Com apenas vilões do multiverso, tá? Vão se encontrar aqui pra ter o disputa ali na cúpula do trovão. E Bloom Burrow. Uma coleção onde um plano, um plano novo, né? Provavelmente, né? Porque é um plano onde só tem animais. Não tem humanos. Animais... É... 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 Antropomórficos. Gente! Com todo respeito, essas coleções principais pra mim estão um arraso! 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 Você Boomer. Que tá aí se sentindo todo magoado. Porque não tem uma coleção com a cara do Urza. Aí pra você dizer que você, né? Sinto muito por você. Sinto muito por você. Agora... Os outros... Principalmente Modern Horizons 3. Olha... Tô com o pé bem atrás, tá? Tô com o pé bem atrás dessas outras coisas. Achei um pouco esquisito, tá? Vamos ver o que ele vai falar por último aqui pra... Uma coleção top-down de horror moderno! Horror moderno! O que? O mundo todo é dentro de uma mansão? Corridores e ruas estranhas... E... Uh... Realmente jogando com... All the fun... Of Modern Horror. E eu tenho que dizer... Uh... Eu não sei se nós tínhamos uma transição entre um mundo... Que é stark... Entre... The charming cuteness of Bloomborough... And... The creepiness of Duskborn. Bloomborough... Gente... Gente... Isso vai ser a coleção T2? Isso é a coleção T2? É, né? Porque ainda tem o quarto quarto. É... É a coleção do... Do primeiro quarto... Do segundo quarto... Do terceiro quarto... E a do quarto quarto. É isso. São quatro coleções, né? Caraca... Cara... Cara... Assim... Olha... A temática das coleções do T2 do ano que vem... Pra mim... Tão... Sensacionais, mano. Tão... 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 Yeah... Isso não é... Isso não tem a arte final, certo? Não... Tão... Temos aí, então... Então, né, galera... Confermação, então... De que 2024... Não teremos fractures... no Magic. Talvez em Modern Horizons eles podem trazer alguns fracos para a alegria dos fãs. Ficarei muito feliz. Não falarei mal da edição se tiver fracos. Mas pelo menos nas edições principais eles ainda não estão tendo cojones! Cojones! Para trazer de volta as criaturas mais curiosas, fantásticas, misteriosas do multiverso. Eles ainda não estão prontos para contar a verdadeira história dos fracos. Estão trabalhando com esses produtos. Nós ainda estamos trabalhando com esses. Eles não estão terminados. Dates podem mudar, conceitos podem mudar, tudo isso, mas esse é o caminho que estamos todos agora. Prontos para nos dar, Mark? Ok, vamos falar 2025! Ok, então o primeiro é o Innistrad Remastered. No ano passado, tínhamos o Remastered Ravnica eles estão fazendo com esses Remastered Ravnica, eles fizeram com algumas coisas no passado, né? De tipo, ficar repetindo, vai ter uma hora que vai esgotar isso, vão repetir isso até eles conseguirem farmar o máximo de dinheiro possível e chegar o momento que eles vão falar Ah, a gente vai descontinuar a ideia dos Remasters todo começo do ano porque pipipipopopo porque simplesmente vai ser uma coisa que não vai caber mais. Enquanto isso não chegar eles vão tentar esgotar o máximo possível desses Remasters. Como eu falei, Dominária Remasters eu amei. Ravnica Remasters eu tô ansioso. Innistrad Remasters já não sei se é algo que tipo, já me me coisa tanto, sabe? Eu amo Innistrad. Então, ele leva todas as visitas para Innistrad e coloca-las em um ambiente divertido em que você pode misturar e misturar e fazer muita coisa. Ok, next up é Tennis. Então, eu disse quando eu estava falando sobre Outlaws e o Thunder Junction que a change de cosmologia é nos fazer coisas que nós não conseguimos fazer antes. Então, nós tivemos essa ideia para um tempo de fazer um Death Race onde tem pessoas super-series e com a gente contra os outros. Mas omen pass nos permite fazer algo realmente cool que a race não tem que ser confiado em um mundo. In fact, o Death Race vai para três diferentes worlds. Agora, eu não estou capaz de te dizer o que são os worlds ainda, mas eu vou dar um pouco de dívida. Então, dois dos... Eu gostei muito disso, moleque. Que ris, cara. Uma coleção de corrida. Corrida maluca, tá ligado? E três planos, porra. três worlds que nós tivemos em primeiros set que nós não voltamos em outra primeira set ainda. E a terceira que nós vimos no cartão, mas nunca visitamos como um set de uma primeira set. Então, nós vamos afetar isso. E esses três worlds serão a racetrack para o Death Race. Então, eu estou muito animado para isso. Neste é Ultimate. Então, eu já introdujo um monte de new worlds, mas as pessoas sempre perguntam ninguém liga para Tarkir, ninguém liga. Confirmado, então, confirmado pelas palavras do Mark Rosewater com todas as letras, em 2025 teremos a volta das Fatlands para o T2 em Cães of Tarkir. Oh, em Tarkir retorna. É piada, tá, galera? Porque vai que alguém não entendeu aí e acha que é verdade. É piada, hein, gente? É piada. isso vai ser dos boosters? Booster release. A série final de Final Fantasy é conhecida por sua majestade pô, maneiro, hein? Maneiro, hein? Mais do que um comanderzinho, mais do que... Se bem que talvez comander até faria mais feliz algumas pessoas, né? Então, mais do que comander, mais do que Secret Lair, vem o booster, booster, não sei o que lá. Então, vai vir boosters que não são draftáveis, mas, enfim. finais. ...worlds, rich stories, and memorable characters. The set will encompass each main Final Fantasy game that has been released to date, from the original Final Fantasy to the recently released Final Fantasy 16. The set will also be available to play on Magic Arena. Yep, and I don't think it's gonna be a surprise that a digital game team might have some affinity for one of the biggest franchises in video game history. The team is super excited to bring Final Fantasy to Arena and show our love and respect for a game that has touched and shaped so many of us as designers. Beyond universes beyond, we're far enough out on the calendar that for digital games we need to discuss intents over actual deliverables. You know, mention that things are not set in stone, that is especially true for digital, it is not set in digital stone either. So let's talk about what we're trying to do and how it's going to inform our planning as we look at 2025 and beyond. We have a couple core objectives that we're using to drive our decision making. The first is... Vou deixar uma dica aqui, tá? Próxima vez, Wizards, que vocês chamarem esse cara pra gravar com vocês, dá uns três, umas três xícaras de café pra esse rapaz, por favor, tá? Dá umas xícaras de café pra esse rapaz, porque assim, não tá dando, de verdade. Essa animação dele, eu tô com vontade de desinstalar o Arena delivered specifically so we could reach more players through their love of Middle Earth. We also know that we had some opportunities to provide better experience for those players that we just didn't have the bandwidth to execute on. So part of what we're discussing now is how do we fill those gaps. What do we need to bring in more players and introduce them to best game in the world. a moeda do jogo beleza é isso que você traz mais jogadores aí pro jogo seu animal Esse cara com certeza não conhece as pessoas que acompanham minha live pessoal na minha live começa a jogar baixo arena começa a jogar o magic já quer jogar ranqueada não galera não tem medo tá so another lens we're using to talk about the future is if you're already a magic fan what digital experience are you missing and then we can figure out what we can do to address this this is a big area for exploration it has a couple parts first is collectability collectability is a core part of magic and we think that there's a lot we can do improve that experience for players and make collecting more take that and allow players to personalize their experience better secondly arena is a really good you know player versus player game but it doesn't support more than two players so how do we get three or more players at the table and how are we going to deliver in these spaces do we continue to add to arena itself do we look at arena as a core platform that we can expand and create different iterations that serve different needs if we're doing that and tailor making these experiences for players how do we keep everybody connected in the ecosystem this is a bunch of work that we have to figure out and make sure that we're building this one unified magic experience for players who have different needs traduzindo eles entendem que existe uma necessidade eles não sabem como fazer como atender essa necessidade e eles estão eles estão dizendo que eles estão trabalhando traduzindo é isso resumindo olha a gente sabe que vocês precisam disso a gente não sabe como fazer isso estamos trabalhando a gente promete a gente promete que a gente está recebendo o nosso salário não para ficar aqui jogando ping pong tá ligado pelo amor de deus moleque fala pra ele oh halter que já existe outro client pra commander se chama spell table 26 and beyond and there's a lot of work to do but we're really excited about taking what you know about digital magic expanding it beyond what you've seen so far so mark i'm gonna throw back to you as we look farther in the future ok tudo bom o dennis sabemos o que tem de errado no jogo mas vamos entregar outras coisas e foda-se vocês o beginning of sort of the third of the magic years so first we had the omen path arc then we had the dragon arc this cara do arena pro mark calma a audiência respondeu muito bem porque era o fucking kamigawa que muita gente estava esperando voltar os fãs antigos do magic amam quer dizer a grande maioria ama kamigawa o set dos ninjas e os fãs novos que nunca tinham jogado kamigawa amaram neon dynasty porque cara é cyberpunk o bagulho na moda tá ligado mas calma isso não quer dizer que a gente vai engolir qualquer bosta calma vamos lá eles eles vão fazer o one set do ano passado como é que era o nome do one set não era unstable era como é que era o nome do one set do ano passado eles vão fazer o one set do ano passado virar a coleção principal de magic infinity meu amigo infinity foi legalizado infinity foi legalizado avisa que o stf legalizou o infinity caralho eu fico impressionado como o americano consegue falar fácil literally 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 será que vai rolar o universo com o star wars ou com o star trek será caralho aí moleque aí aí os nerdola a gente vai tudo ficar pobre wrestling so wrestling i said before when i talk about ultimate how there are worlds that we have we visited once and we haven't come back to and the players ask us to come back to them well there's one world that i get more requests than any other world this is a common request of my blog i get all the time and wrestling is finally going back to this world so people who read my blog are excited right now qual foi meu irmão até o Yoda ficou pistola agora gente qual que é o mundo que vai voltar que todo mundo pede muito será que é a Lara não não é a Lara é mano fala os outros mundos que tem os fractures aí aquele que tem o ai mano lorwin tem fractures lorwin tem fractures por favor lorwin tem fractures os fractures de M15 não são de lorwin não são não sei não sei tem não tem calma ai família pô ta brincando aqui tem não pô tem sim cara ah vai ah foda-se lorwin calma ai cara cara M15 é chandalar é chandalar eu sempre confundo chandalar com lorwin cara ninguém quer voltar pra lorwin não Mark Rosewater para de fumar charuto estragado pô a gente quer voltar pra chandalar chandalar que é o plano seu canalha seu decrépito seu velho azedo calma ai calma ai Dennis Hiroki você tem um ponto Dennis Hiroki você tem um ponto lorwin é um plano maravilhoso pros fractures invadirem através dos homens pefes puta merda voltei a ficar feliz moleque vamos carai chandalar nós finalmente revisitarmos lorwin e muito como o cabucal você vai revisitar a lorwin beleza com o cabucal é isso com o cabucal nós estamos procurando uma maneira de trazer todas as coisas que você amava sobre o mundo original mas encontrar um novo twist e trazer uma nova sensibilidade para o mundo então isso é wrestling que nos traz a 2026 eu não acredito que eu estou dizendo 2026 2026, Mark? oh meu deus então sabe como você está conduzindo um carro e o carro o gás chega a E mas você continua conduzindo tem aquela srila que você fica eu sinto que estamos na E agora estamos como são sete que eu estou literalmente fazendo a visão que estou trabalhando agora eu não nem te dizer os mecânicos que ele disse nós ainda não finalizamos ainda estamos ainda descobrimos o que está dentro ok então Yarding é outra retorno nós vamos para o Plano de Arcavios que é a casa de Strixhaven The Magical College é um fan favorito e nós estamos voltando em Yarding finalmente temos Zip Lining então Zip Lining é similar ao War of the Spark ou March of the Machine que é o que nós chamamos a capstone event set que é o grande finale da história eu não posso te dizer o tema eu não posso te dizer o vilão eu não posso te dizer onde isso acontece eu não posso te dizer nada porque tudo que eu posso te dizer é spoiler tá se você não colocar Eldrazi se você não colocar Nicol Bolas e se você não colocar Firexianos tá ótimo qualquer coisa que você fizer tá ótimo eu só não quero que o próximo vilão do Magic dessa nova coleção aí de 3 anos esse novo arco de 3 anos separado um arco por cada ano eu só não quero que venha com a história de que ai soltou ai haku da lua ai o Nicol Bolas acordou do plano ai os frexianos fugiram de 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 Zalfir 2.0 tá ó vamos lá eles tem o Omen Path Arc que é esse primeiro arco desse primeiro ano começando com Eldraine e é o arco que eu acho que vai setar as ideias dessas passagens de Homem Path depois eles vão ter o Dragon Storm Arc lembrando a gente vai voltar pra Tarkir e a gente vai ter alguma coisa relevante com dragões porque o nome é Dragon Storm Arc lembrando que Homem Path Dragon Storm e por último eles não podem revelar o nome do arco porque obviamente seria um spoiler é o censurado arco próximo vilão é o Jace Robô meu Deus do céu Mano agora que eu tipo me liguei que os coleções fake são nome de esportes né da onde que ele tirou ziplin ele inventou esse esporte esse esporte não existe ziplin inventou ele ainda então temos nada para dizer o que estamos parlando tudo que estamos trabalhando eu sinceramente não não acredito que fizemos a final do alfabet ? sure did Mark eu não não poder mais mais o que que nós passamos e tudo isso aqui, é uma celebração de 30 anos de magia, certo? Bem, estamos apoiando os Boundaries para o futuro, estamos olhando para todos os próximos partenhos com a universidade, um novo mundo, vamos para o espaço! Para o espaço! Oh, meu Deus! Você sabe, todos os próximos históricos, a continuidade da evolução da arena, é realmente uma fantástica hora para tomar esse futuro-looking olhando para o que vamos fazer agora. Então, falando sobre o futuro-looking, vamos olhar para o futuro para o momento. Vamos fazer algo que é muito mais realista para o que estamos fazendo agora. Vamos fazer algo que fizemos agora! Vamos fazer algo que vem out August 10. Esse é o primeiro que você vai ouvir sobre. O primeiro reveal da Secret Lair Commander Deck, Angels! Secret Lair Commander Deck, que significa que você pode ir para o Secret Lair, abrir e abrir, e ir para o final. Secret Lair Commander Deck, Angels. Eu não sei vocês, vocês deixem a opinião de vocês aí, do chat, da Twitch e da galera do YouTube. Para mim, não faz sentido você ter um Secret Lair Commander, porque justamente a graça para mim, na minha cabeça de Secret Lair, é você ter cartas especiais que você vai adicionar os seus decks e tal, vai melhorar, vai montar, e aí você tem um que já é um Commander pronto para pegar e jogar, de nível pré-montado, provavelmente. Eu não vou fazer um Commander super roubado, com artes muito boas, e com artes alternadas muito lindas. Eu realmente não... Eu realmente não... Cara, não sei se... Eu não curto muito esse conceito de Secret Lair Commander. Eles são apenas como nós, mas mais legal. E com o esforço. Ok, sabe que o visual, o visual é uma coisa que me pega, né? Moleque, essa brisela... Essa brisela... Hummm... Eu retiro o que eu disse! Ah, cara... Não, aqui... Assim... Por um lado... Por um lado... Pena que eu não sou milionário... Por um lado... Eu queria ter esse Commander, óbvio... Lindo, maravilhoso, perfeito, sem... Mas aí, por exemplo... Você quer melhorar o Commander? Pô... Você quer melhorar o Commander? Você vai tirar uma cartinha linda, maravilhosa, mas que você acha que é meio merda, para colocar uma carta muito boa, que não tem a mesma imagem. E aí, o que você faz? Pô... Fire Blast! Graças a Deus, não existe Secret Lea Commander da Magali Villeneuve. Graças a Deus! Deus é bom! Demais! Acabou? Então, nós só queremos agradecer a todos por estar assistindo hoje, ouvindo tudo sobre a Mágica Futura. Quero agradecer ao Mark, a Athena e o Chris por vir aqui e nos contar sobre tudo isso. Chris quer... Ó, todo mundo hoje, antes de dormir, pessoal, todo mundo hoje, antes de dormir, façam uma prece, independente da fé de vocês, independente da crença. Ah, Thiago, mas eu sou ateu. Faz uma prece... É... É... Racional... Faz uma prece racional pela vida do Chris Kiritz. Porque ele, provavelmente, gente, está sendo mantido em cativeiro, tá? Pelos magos da costa, sendo obrigado a trabalhar 24 horas no Magic Arena, pensando em possíveis soluções para o jogo e resolvendo problemas que não atendem as reais soluções. Calma, confundi. Calma, deixa eu falar tudo de novo. O Chris Kiritz está trabalhando para entender os verdadeiros problemas do jogo Magic Arena para melhorar o jogo dos fãs e, ao mesmo tempo, que ele está produzindo soluções que não atendem a esses problemas, tá? Que atendem a problemas que não existem ou que geram outros problemas. Então, todos nós vamos fazer hoje uma prece para que os magos da costa libertem Chris Kiritz e sua equipe, tá? Dessa... Dessa... Dessa tristeza que eles estão passando, que é trabalhar no Magic Arena e trazer pessoas, né, mais felizes e que consigam solucionar os problemas de verdade do jogo, beleza? É isso. Pô, mas vocês deviam ter vergonha de fazer propaganda do... desses eventos americanos em um vídeo global. Vocês deviam ter vergonha de fazer isso, cara. Porque vocês não precisam fazer esse tipo de coisa e vocês simplesmente com isso jogam na cara cada vez mais da gente pobre, ralé, lixo, basculho, né, do terceiro mundo de que a gente não tem esse tipo de acesso, esse tipo de evento. É isso, gente. Somos fãs de terceira categoria. Eu ia dizer de segunda, mas nem de segunda a gente é de terceira categoria. Thank you. De nada. Olha, gente, o que que eu posso dizer pra vocês? O que que eu posso dizer pra vocês? É... Parte, parte desse anúncio, tá? Me deixa muito feliz e muito animado, tá? É... Mas, assim, não é algo que... Cara, não é algo que me explodiu a cabeça, tá? Não é algo que me explodiu a cabeça. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz, por exemplo, de ver que teremos a parceria com o Jurassic World. Cara, Jurassic Park, pra mim, é um dos meus favoritos da minha vida, tá? Jurassic Park é algo que pra mim, pô, marcou tanto a minha infância que pra mim, até hoje, assim, eu sou apaixonado. Tô feliz demais por causa do Firezinho, que é fã de dinossauros e que tomara que tenha muita coisa legal pro Firezinho colecionar, tô muito feliz. Eldraine, que já tá logo aí, que não fez parte dessa apresentação, tô bem, tô muito animado, eu acho que Eldraine vai ser uma coleção muito legal, muito em breve, o hype de Eldraine vai ser muito real aqui, beleza? É... E pro ano que vem, pessoal, Ravnica remasterizado, gostei, acho que vai ser uma coleção muito parecida com Dominária, não vai ser um ultra hype, mas vai ser uma coleção legal. Murders at Karloff Manor, eu acho que vai ser uma coleção muito legal, muito divertida, uma coleção sobre mistério aí, assassinato, etc e tal. Cara, Fallout, acho que me deixa tão animado quanto Warhammer 40k, não é algo que me pega na nostalgia ou na minha, né, no meu gosto pessoal, mas eu imagino que serão commanders muito bem montados, eu espero, tá? Outlaws of Thunder Junction, isso aqui, cara, pra mim, pô, sensacional, sensacional, já tô pirando aqui quais são os vilões do multiverso que pode aparecer aqui, vai ser incrível essa coleção, vai ser incrível. Modern Horizons 3, cara, é... não ligo, eu... Modern Horizons 1 e 2, eu hypei bastante, tá? principalmente que Modern Horizons... foi no 1 ou foi no 2 que a gente teve os fractures? Ou foi nos 2? Não lembro, mas a gente teve fractures, então assim, eu não... a única coisa que pode me animar muito aqui é se de repente, né, trouxerem mais fractures legais pra Modern Horizons 3, enfim, foi no 1 que teve, no 2 teve o reprint, né, teve os com old frame, o primeiro fractures, etc e tal. Não sei se Modern Horizons 3 vai ter esse tipo de coisa, mas não me anima muito porque honestamente cada vez mais eu tô desgostoso do Modern e cagando pro Modern. Assassin's Creed vai trazer um novo produto de Magic, né, um booster que não vai ser draftável, tá? E vai ser só, só servir pra colocar um monte de cartinha nova no mercado, vai valer no Modern também, vai valer nos formatos antigos, obviamente no no Commander, Legacy, provavelmente não vai valer no T2 nem no Pioneer, muito, muito, muito provavelmente. Depois a gente vem aí fechando o ano com Bloom, Burrow, um set apenas, né, de criaturas fantásticas, né, que não tem humanos no plano, e Dusk Mourne, House of Horror, um plano todo que se passa numa casa mal-assombrada, bizarro a ideia, mas eu gostei muito, muito, é um horror moderno, né, o 2024, gente, parece que vai ter muita coisa legal, tá, muita novidade, estou muito curioso pra esse arco, tá, faltou o horror na lista, o de horror na lista, o que que seria o horror moderno? Pagar boleto, pô, é isso, é isso, mistério, western, fantasia e terror, ou horror, é isso, é isso, André, é isso, cara, quatro coleções muito diferentes, quatro temas muito diversos e por trás disso tudo um pano de fundo que vai trazer aí, vai levar a gente pra, cadê, do cara, 2025, teremos aí uma coleção que vai trazer uma corrida maluca em três planos, tá, sendo que um deles é um plano novo, beleza, a gente vai ter depois aí, é, ultimate, que vamos voltar a Tarkir, tá, vamos voltar a Tarkir em ultimate, vamos ter universos beyond Final Fantasy pra alegria do nosso amigo Moisés e de muitos outros fãs de Final Fantasy, vai ser incrível essa coleção também, provavelmente, plano Speed Racer, é Hot Wheels, Speed Racer e Hot Wheels, cara, eu vou deixar o Arena por último, tá, vou falar sobre o Arena por último, é, é, olha só, gente, eles não colocam nada, né, de imagem, nada, depois a gente vai ter o Volleyball, Volleyball, é, que é o, o plano no espaço, cara, ópera espacial, ópera espacial, então, cara, fãs aí de Star Wars, Star Trek, talvez a gente tenha alguma coisa, é, de Universes Beyond, eu acho que não vamos ter, tá, eu acho que se a gente tivesse, eles iriam anunciar, ou eles estão tentando de, né, fechar isso ainda, ainda não tá, né, fechado, mas, cara, isso aqui vai ser incrível, cara, incrível, imagina, imagina as artes alteradas dessa coleção, tá, imagina, e aí, já pensando em 2026, teremos as duas últimas coleções que vão fechar esse arco aí de três temporadas, entre aspas, desse novo arco metrônomo, né, feito por três páginas, partes, né, que é o, é o Homem Paths, né, desse primeiro ano, depois Dragonstorm, e terminando no último ano ali, com o, o, enfim, o, o misterioso, o, o, o que tá censurado, censurado, e aí, gente, eu chego, a parte que mais me entristece, que é o Magic Arena, eu deixei de jogar o Magic Arena por quase um ano, eu parei de jogar o Magic Arena por quase um ano, eu fiquei quase um ano sem abrir o Magic Arena por desânimo e tristeza com o jogo, e eu voltei a jogar recentemente o Magic Arena por vários motivos e, cara, eu voltei a sentir prazer recentemente no Magic Arena tentando me conectar com ele de outras formas diferentes da que eu me conectava no passado, mas a verdade é que, estando feliz ou não, jogando o Magic Arena ou não, o jogo, ele tem problemas, o jogo, ele tem problemas claros, que qualquer pessoa que comece a jogar hoje, em uma semana, vai enxergar esses problemas, o jogo, ele precisa de melhorias urgentes, o jogo está fazendo cinco anos, cinco anos, tá, o jogo, ele tem uma, 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 uma carga casual, para jogadores que querem só colecionar, se divertir, montar decks de groselha e brincar no Arena, o jogo tem uma carga muito competitiva de jogadores que querem, né, pô, crescer no ranking, subir na ranqueada, pegar Mítico, pegar os jogos que dão, jogar torneios que dão vaga para Pro Tour, tá, ele tem uma pegada muito competitiva também, e o jogo tem espaço para aqueles jogadores que estão ali no meio dos dois, eu me encontro ali, eu amo jogar draft, eu amo jogar draft, mas jogar draft de uma forma, sabe, não competitiva, mas, cara, é, é, uma forma tryhard, para, para farmar a coleção, para, pô, sabe, meu maior prazer é jogar vários drafts e conseguir farmar bem a coleção, ter bastante cara daquela coleção, sabe, é, gosto de montar vários braus, me divertir, e também ter braus fortes, e eu também gosto de vez em quando de pegar e testar um deck do Explorer, né, que meu sonho é ver o Explorers viral, o Pioneer, e aí eu realmente poder jogar o Pioneer no Arena, né, que é o que muita gente que joga Pioneer quer, porque hoje o Pioneer é o melhor formato para se jogar no físico, o, o Standard não existe mais, o Standard não existe mais, tá, acabou o Standard, o Modern está muito caro, muito caro, absurdamente caro, e o Pioneer é o formato mais viável para as lojas organizarem eventos, ah, para, para, para os jogadores começarem a jogar, tá, e é o formato da Wizard, de competição, né, que tem, é, torneios, que tem Pro Tour, etc, 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 então não faz sentido a Wizard não conectar, mais o jogo com o físico, o jogo digital com o jogo físico, não faz sentido, não faz sentido a Wizard ficar trazendo coleções que não vão, cara, coleções e coleções que só vão encher, só vão atrapalhar o nosso farm no Arena, né, a gente nunca vai conseguir ter as coleções do Arena, porque sempre chega mais coleções, e, e, e não trabalhar no modo espectador, que é, que é uma ferramenta que faria o jogo ser muito mais divulgado em campeonatos, em torneios, trazer o Magic definitivamente para os esportes eletrônicos, entendeu, então assim, cara, ver o desânimo desse cara falando, ver o desânimo desse cara falando, é pra mim o resumo, sabe, é pra mim a figura, a figura do desânimo que eu tenho como jogador, esperando alguma novidade relevante no Magic Arena, então em resumo, pra eu acabar esse vídeo pro YouTube, que tá muito grande, eu espero que as pessoas assistam, não sei se as pessoas vão assistir um vídeo de uma hora e vinte, mas eu espero que assistam, é, deixando um resumo muito grande, eu gostei bastante das coisas que eu vi, continuo animado, pros próximos anos do Magic, acho que o Magic tá muito longe ainda de morrer, mas eu tô muito preocupado, tô preocupado com a economia do jogo para o terceiro mundo, para nós brasileiros, muito preocupado com a política de preços, né, que vai ser trazida, né, ao longo dos próximos meses e anos pra gente, e eu tô muito preocupado com essa falta de ânimo, essa falta de tesão e de vontade, que as pessoas que estão trabalhando com o Magic Arena, de fazer o jogo ficar, virar uma plataforma melhor, tanto que eles falaram de talvez ter até uma outra plataforma, que seja, né, é ali, que se junte ao Arena, mas fora do Arena, pras pessoas jogarem Commander, isso é, cara, muito esquisito, de verdade, muito esquisito, mas enfim, pessoal, queria agradecer muito a todo mundo do YouTube, Twitch, eu vou continuar, eu vou ler os mensagens do Twitch agora e responder vocês, galera do YouTube, deixem os comentários que eu vou responder todo mundo o que vocês acharam, mas obviamente, cara, se vier alguém com comentário idiota, tipo, só hate gratuito, vocês sabem que eu sou assim, né, é pá e pum, gente, é, vocês jogam sem respeito, eu, eu conjuro a mágica sem respeito nenhum também, então, se aí todo mundo jogar com respeito, o respeito vai, vai imperar, então peço que todo mundo comente aí com respeito, deixa o likezinho, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de novidades do mundo do Magic The Gathering, que a gente vai trazer para vocês, beleza? Então é isso, fiquem aí com um grande beijo no coração e até a próxima, falou, valeu, fui!